Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Sal Alman, e eu falo daqui da Revista Setembro, onde a gente fala sobre músicas, séries, filmes e celebridades. Só que hoje eu não venho falar nada disso. Hoje eu venho te mostrar a minha coleção de copos e squeeze, uma vez que eu luto pra monetizar esse canal. Nós já estamos em junho de 2024, que eu tô gravando aqui. Tô desde outubro de 2021, que eu tava olhando ali nas configurações daqui do YouTube, nunca consegui monetizar, então tudo que for conteúdo eu vou meter aqui no YouTube, vou fazer vlog, vou andar aqui na minha cidade de São Luís, fazendo vlog pela cidade, entendeu? Vou dar o meu jeito de monetizar esse canal. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte, antes de eu te mostrar a minha coleção de copos e squeeze, curte, comenta, compartilhe e se inscreve no canal para que outros colecionadores e acumuladores, assim como eu, possam alcançar esse vídeo. Então tá, depois que você já curtiu, comentou, compartilhou e se inscreveu, aí a gente começa a minha coleção de squeeze. Eu queria mostrar só o copo pra vocês, sem eu aparecer, sem eu segurar o copo. Mostra só o copo no fundo, entendeu? Sem aparecer no vídeo. Mas eu tentei algumas formas aqui no meu quarto e o suporte não deu certo, então eu vou ter que aparecer, tá bom, gente? Espero que não tenha problema. Primeiro, vamos começar com esse copo aqui da Coca-Cola, do tempo da copa de 2000 e... Foca aqui, Luís. Do tempo da copa de 2014, a minha amiga Thaís e Garros, que me deu, gente, olha como eles são. E eles eu não coloco na cozinha, entendeu? Primeiro que eu não moro só, eu não gosto desses copos pra cozinha. Tudo meu, eu sou muito obcecado com coleção. Então, assim, eu deixo eles pra... Pra deixar aqui no quarto mesmo, que eu quero fazer, tipo assim, uma estantezinha com barbies, que eu coleciono a barbie também, barbie, pole, surpresa do McDonald's e essas outras miniaturas. E quero os copos também pra ficar colocando, tipo, caneta, essas coisas dentro desses copos. Não coloque em cozinha de nenhum. Esse aqui tem 10 anos, tá bom, gente? Mas ele tá assim, aqui no fundo ficou uma... Olha aqui as tintas de caneta, olha a Thaís. Viu? Mas ele tá... Tem 10 anos, viu? As coisas aqui comigo são duradouras. Eu sou muito, assim, acumulador, viu, Thaís? Obrigado. E começa com chave de ouro. Esse copo que eu amo, da Coca-Cola. É... É... Da Coca-Cola em parceria com a Copa, tá bom? Ele tá fazendo 10 anos agora. Em 2024, ele é de 2014. Gente, aí com esse copo, como eu disse pra vocês, como eu não gosto de colocá-los na cozinha, eu deixo aqui pra colocar caneta, ó. Tem essas canetas aqui mais personalizadas. Esse aqui eu não sei onde é que tá a tampa, deve tá aqui por aqui por dentro. Tem esse marca-texto, meus amores. Tem essa outra caneta. Então eu faço assim, tá? A copa aqui não é pra beber água. A copa aqui é porta-treco. Gente, a gente segue a saga com esses copos aqui do Bob's, que ele é do Natal de 2023. Também Coca-Cola, tá bom? Ele é assim, meus amores, ó. Essa frase aqui diz... Um brinde à magia do Natal. Um brinde à magia do Natal. Tem gente que briga comigo, que eu digo assim, quando eu vejo a crásia. Um brinde à magia do Natal. Entendeu? Eu acho que eles falam, gente, eu não posso ver nada de coleção que eu quero colecionar. Acho que eu não tive infância. Isso porque na minha infância eu tinha uma caixa de televisão, do tempo que a televisão não era lisinha assim, do tempo que a televisão tinha todo o motor atrás cheio de brinquedo, miniatura. Parece assim que eu não tive infância. Aí tem esse, gente. Tô colocando aqui no chão. Tem esse aqui que diz assim, desperte o Papai Noel que há em você. Ah, foi no Bob's. Eu comprei todos os três no Bob's do Shopping da Ilha, daqui de São Luís. E eles foram R$5,90. Porque eu comprei depois do Natal, entendeu? Eu falei que eu comprei no Natal, né? Nem sei, mas eu comprei depois do Natal. Eles são do Natal de 2023, mas quando eu comprei, ele já tava em promoção. Gente, adoro gastar com essas besteiras, adoro. Tô colocando aqui no chão. Os que eu já mostrei. Aí, aí, tá aqui, ó. Crie momentos inesquecíveis de Natal. Entendeu? Eles são assim. Achei lindo. Ah, eu não posso ver essas besteiras, gente. Eu me dando pra gastar. Cada um foi R$5,90 por essa. Gente, esse squeeze é de um rosa transparente. Eu achei lindo. Achei perfeito ele. Só que eu não lembro onde foi que eu comprei. Eu acho que foi na lojas americanas do Shopping Rio Anil, aqui em São Luís, gente. Eu não faço a menor ideia de quanto foi. Acho que foi R$20. Bora dizer que foi R$20, R$19, R$90. Pra dizer que eu vi. Achei ele lindo, né, gente? Transparente. Um rosa assim, transparente. Entendeu? Nada drag queen, né? Nada drag queen. Nada cheguei. Também tem esse aqui que eu ganhei. Safira há um aninho. É quase igual ao outro, né, gente? Bem lindo ele aqui das princesas Disney, que é da filha da minha amiga Sibeli. Do aniversário de um aninho. Gente, aniversário de criança. O povo quer levar bolo pra casa. Eu quero levar, sabe o quê? Lembrancinha. Entendeu? Ah, eu vou ver se eu acho o balde da Safira também pra vocês, tá bom? Porque aqui eu tô me realizando. Viu, gente? Eu tenho certeza que Sibeli vai ficar feliz com esse vídeo. Meu Deus, Salão, não tem o que fazer. Eu vou mostrar o balde da Safira pra vocês. Aí o balde veio cheio, veio com isso aqui, veio cheio de pipoquinha, docinha, essas coisas. Vou ver se eu acho o balde aqui pra vocês. Nem lembrei. O balde não tava no roteiro, menina. O balde não tava no roteiro, mas eu achei o balde pra vocês verem como eu sou ótimo. Um ótimo acumulador. Eu já achei ele aqui rapidinho. Então, bora lá conferir. Rapunzel, Ariel, né? De A Pequena Sereia. Tiana, de A Princesa e o Sapo. Aurora, de A Bela Adormecida. Bela, de A Bela e a Fera. Branca de Neve, né? A Branca de Neve e os Sete Anões. E Cinderela, do filme, da animação homônima. Da animação homônima é assim, da animação de mesmo nome. Cinderela, de Cinderela. Da animação homônima. Isso é a cara das revistas de moda. Ah, falando de tal, montou a sua grife homônima. Jonathan Anderson montou a sua grife homônima. É, montou uma grife com o mesmo nome dele, que a pessoa acabou de mencionar, entendeu? Isso é a cara deles, das revistas de moda. Gente, passando. Eu tenho esse copo aqui do aniversário da minha sobrinha. de 2023, 16 anos, da Gabriele. E tá aqui, o Sapo tá meio amassadinho, porque já tá com um ano, né? A menina acabou de fazer 17. Então, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Ele é assim, ó. Eu tô mostrando esses copos só pra vocês me conhecerem melhor e saber que eu vou em festa de criança, vou em festa de aniversário, de adolescente, seja do que for. Aí tá aqui, Gabi, 16 anos. Só pra trazer lembrancinha, viu, gente? Pergunta se eu tenho o que fazer, desde eu trazer bolo, né? Salgadinho, não. Eu quero lembrancinha pra acumular o quê? É, 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 objeto pra cá pro meu guarda-roupa. Mas eu amo, viu, gente? É a minha forma de recordação, além das fotos que eu tenho com aquela pessoa. É, eu também tenho esse aqui da Capricho. É, eu amo a Capricho demais, gente. Até hoje eu tenho uma aqui que eu comprei já usada, só pra ter a revista impressa. Aquele gostinho de ter revista impressa. Depois eu tenho que mostrar as revistas de moda pra vocês também, né? Então tá aqui, Strong Girl, Garota Forte. Eu quis comprar esse aqui. É porque eu gosto muito da Capricho. Eu vou ver se eu acho uma foto da coleção dele completa pra vocês. É do Bob's, tá bom? E ele, eu comprei... Eu comprei em 2021 esse aqui. Gente, ainda do aniversário da minha sobrinha, eu trouxe esses dois copos aqui. Olha como eu vou trazendo tudo, entendeu? E esse aqui é em formato de laranja. Ele tinha um canudo, mas eu acho que eu perdi. E esse aqui é em formato de coco, entendeu? Eu acho super fofo, gente. Eu queria muito ter uma prateleira e pra colocar todos eles pra ficar organizadinho aqui no meu quarto. Mas eu ainda tô decidindo ainda sobre a decoração do meu quarto, tá, tal, tal. Até porque eu quero pra ficar uma parede, pelo menos assim, lisa, ó. Pra eu gravar os vídeos, entendeu? E é isso, bora seguindo pros próximos. Esse aqui, gente, é outro squeeze do Mickey. Eu comprei agora recentemente, agora em 2024, na loja dos americanos do Shopping Tropical. E aqui tem um Mickey com as orelhinhas, gente, super fofo. Foi R$15,00. Eu só abro ele aqui pra gente... Olha, assim. Gente, quem disse que eu tenho coragem de beber água nesses copos? Não tem, mano. Mano, mano, depende de quem estiver assistindo, né? Esse copo aqui é só de enfeite, não tá entendendo. É só de enfeite. Gente, eu também comprei esse aqui da Riachuelo. Foi R$19,90, mas eu acho que ele tava mais caro. Eu achei ele super lindo. Esse aqui é plástico mesmo, não é metal. Eu achei ele super lindo, tá bom? Ainda vou comprar mais copos na Riachuelo e quando eu comprar, eu faço o vídeo dos copos sozinho, tá bom? Porque eu queria logo mostrar toda a coleção, até mesmo pra deixar registrado aqui, né? Vai que suma algum. Então... Vai que eu perca, né? Que eu tô dizendo, algum. Então, eu vou comprar mais copos, assim, squeeze da Riachuelo. Calma que ainda tem mais, tá só explicando. E vou fazer o vídeo separadamente dos que eu for comprando, tá bom? Então, esse aqui eu achei super lindo, gente. Esse aqui foi R$19,90 na Riachuelo, mas aí parece que ele era R$50, tá bom? Lindo, eu achei esse aqui lindo, esse dourado destacado no fundo branco. Esse aqui eu comprei agora também, já ia esquecendo, esse aqui eu comprei agora também em 2024. Calma que o meu preferido não tava a chegar, só que o meu preferido, quem segue o meu Instagram, quem segue a rede social TT, né, de vídeos, e quem segue aqui no short já viu o meu preferido. Que eu comprei também esse ano de 2024. Pois é, esse aqui foi R$19,90. Foi esse ano também, 2024. Gente, toda vez que eu olho pra esse copo aqui, ele é do Girafas, ele foi R$19,90. Foi assim que estreou a Rebelde, essa Rebelde da Netflix, né? Eu me lembro que eu tô devendo pra vocês vídeo de Elite, né, da sétima temporada. Vídeo de todas as temporadas de Young Royals. Vídeo da primeira e segunda temporada de Rebelde, entendeu? Todas as da Netflix eu preciso fazer. Então, gente, esse vídeo aqui é pra eu criar vergonha na minha cara e procurar fazer o meu vídeo do que eu achei de Rebelde. Sabe o que foi que eu achei? Uma cópia muito barata de Elite. Só isso. Terminando a segunda temporada, entendeu? Nós temos até uma atriz brasileira, é mexicana essa produção, mas temos a atriz brasileira Giovanna Grigio, que era de Chiquititas. Até tô devendo pra vocês também um vídeo, é perdida, é do Disney Plus, Star Plus, assistir, que é estrelado por ela, pela Gigi Grigio, entendeu? Esse copo aqui, ele é do tempo que estrelou Rebelde na Netflix, em 2022, tá, gente? É do Girafas. Esse aqui foi na Marisa. Esse aqui já é uma garrafa, né? Esse aqui foi na Marisa e foi, é, esse aqui foi R$19,90 na Marisa do Sunway Shopping. Sunway Shopping, cheirinho. Depois eu quero trazer pra vocês uma coleção de coisas só da Relokit, tá bom, gente? Deixa eu fazer primeiro a minha coleção pra depois trazer. Eu quero trazer tudo que eu tenho da Relokit, tudo que eu tenho da Barbie, tudo que eu tenho da Polly. Mas eu acho que o próximo mesmo vai ser Relokit, porque a Relokit, ela é muito estampada em garrafas, cadernas, entendeu? Uma coisa assim que não fica tão infantil, né? Que eu não quero deixar meu canal também tão infantil. Então, um dos meus amores é a Relokit. E tá aqui, Marisa, Sunway Shopping, R$19,90. Foi agora em junho. Foi agora em junho de 2024. Gente, essas garrafas da Shopee, eu comprei aqui no bairro centro da cidade, que tem muitas lojas de coreanos e tal. E assim, elas são assim. Foi R$20,00, vem a garrafa e vem outras duas dentro e ainda vem mais uma adesiva. Ela é assim, entendeu? Eu venho aqui com esses nomes e tal, ó. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, gente. No primeiro tem, acordar cedinho até se levantar. Sete da manhã, acordar cedinho até se levantar. Acordar cedinho até se levantar. E na última, tudo em um dia de trabalho, tudo em um dia útil. Nove da manhã. Tudo em um dia de trabalho, tudo em um dia útil. Gente, eu vou abrir ela, ela vem também com isso aqui. Foi R$20,00, gente. Achei dada. Porque esse aqui nem R$40,00 não paga. Vou mostrar as outras que vêm dentro. Quem mora aqui em São Luís pode ir lá no centro, que tem nos baldes. É R$20,00 ela. Eu já abri e vem essas duas aqui dentro, ó. Vem essa. Porque já tava sem a tampa, tá, gente? Vem essa. Aí a gente abre de novo. Quem disse que eu levo pra academia? Leve nada. Nenhuma. A gente abre de novo. Tem as surpresas. Tem essa aqui. As mesmas frases. Na média, eu coloquei o adesivo. Gente, tô fazendo esse vídeo aqui sobre coleção. Eu quero muito monetizar esse canal. Tá louco. Vem com esses adesivos dentro. Ó, bem a cara desse povo chinês, né, gente? Esse povo asiático. Vem com esses aqui também, hein? Minha sobrinha vê. Vai querer me tomar. Mas eu deixo aqui escondido no meu guarda-roupa belíssimo. Então, gente, vamos começar por essa menorzinha. Tudo por R$20,00, gente. Acredita? Tem essa menorzinha. Depois. Depois vem a irmã do meio. Stunk in the Middle. Né? A série do Disney Channel que tinha a Gina Ortega. A irmã do meio. Stunk in the Middle. Pois é, a irmã do meio. Essa aqui, ó. Elas vêm assim. Ó, gente, eu não levo pra academia uma bicha dessa. Porque se cai da minha mão, eu não me perdoo nunca. Eu tenho uma específica que eu levo pra academia, entendeu? Uma bem baratinha. Ó. E no final, meus amores, temos essa aqui, ó. Gente, é muito linda. Uma garrafa dessa. Eu quero comprar mais. Só que em várias cores, entendeu? Gente, parece que eu não tive infância, mana. Aí aperta aqui, é. É, ó. E ainda vem mais que isso aqui. E por último, mas não menos importante, o Squeeze da Barbie, da Riachuelo, que tava de 60 ano passado na estreia da Barbie, que o filme tava em alta. O filme e toda a comercialização dos produtos dela, de Barbie e The Movie. Barbie e o filme. Esse aqui, gente, eu achei na Riachuelo também. Esse ano de 2024, ano passado, 2023, ele chegou de 60. Aí eu tenho 60 reais pra dar em copo, gente. Pelo amor de Deus. Se minha academia já é 75, eu vou dar 60 reais num copo? Não. Deixa lá. Deixa lá que Riachuelo tá rica. E eu que tô atrás de monetizar meu canal e nunca consegui. Mas aí, eles deram desconto. 30 reais. Olha, gente, eu acho muito linda. E ela, é... Eu acho que é aço, tá, gente? Olha como ela é por dentro. Gente, tá ótimo. Tá ótimo 30 reais. Tá ótimo. Até 40 eu acho que eu compraria, né? Mas 50 reais num copo não dá pra mim, não, mulher. Dá de jeito, né? Então, pois é, meus amores. Pra vocês conhecerem um pouquinho do meu lado, é... Acumulador. Um pouquinho do meu lado, é... Fora. O que que eu faço fora daqui do canal. Além de trabalhar como telemarketing. Trabalhar como telemarketing na empresa Ecenet. Eu sou formado em letras em inglês, né? E como vocês veem o canal, eu amo as celebridades. Mas também amo acumular essas besteirinhas. Eu também coleciono Barbie, Poli. Quero começar uma coleção de produtos Hello Kitty. Porque tem agenda também. Começar uma coleção de produtos Stitch. Que eu tô ali olhando na Marisa daqui dos shoppings daqui de São Luís. Que eu tô olhando na Marisa dos shoppings daqui de São Luís. Tá chegando muita coisa da Hello Kitty. Muita coisa do Stitch. Quero começar uma coleção deles também. Fazer um vídeo só pra eles. Marisa. Como é? Hello Kitty. Stitch. Barbie. Poli. Fazer um vídeo separado. Me ajudem a monetizar meu canal, gente. Tá bom? Também fiz esse vídeo também pra ver se... Dá um impulso aí no canal. Pra ver se o povo gosta de me conhecer um pouco melhor. Essa é a minha forma de me expressar. Eu me apego muito a essas coisas de coleção. Desde criança sempre tive muito brinquedo. Entendeu? Sempre tive muito brinquedo. Até me arrependo da minha mãe. É... Ter dado alguns, entendeu? E além disso, eu também coleciono brinquedos do McDonald's. Não sei se eu vou postar aqui. Deixa o tempo passar pra eu entender melhor o canal. Como é que vai ficar. Mas a gente vai continuar assim. Entendeu? E tem mais novidade da setembro aí. Já tem alguns roteiros já preparados. E alguns materiais aí do nosso entretenimento. Tá bom? Só que aí já é no ramo da televisão. Tá bom? Já tem roteiros de um projeto ali que eu assisti. Não posso dizer. Pra postar aqui pra vocês. E é isso, gente. Gente... Meus reis e rainhas, esse vídeo aqui foi de coração. Pra vocês me conhecerem melhor. Saber que eu adoro ir nas lojas. Entendeu? Às vezes não dá pra gente comprar uma roupa. Porque a roupa tá um pouquinho cara. A gente vai. Compra um caneco desse pra fingir ali. Né? Pra fingir costume. E é isso, gente. Inscrevam-se. É... Curta. Comenta. Compartilhem. E inscrevam-se no canal. Eu vou comprar outros esquis desses. E já vou fazer já separado. Entendeu? Porque vocês já conhecem a coleção. Aí eu vou comprar outros esquis e vou fazer vídeos separados. Porque eu gosto muito de colecionar. Então, mais uma vez dizendo. Eu coleciono Barbie, Polly. Miniaturas de restaurante tipo McDonald's, Bob's. É... Coleciono também o que mais? É squeeze. O que mais que eu acumulo aqui no meu quarto. Coleciono as miniaturas da Polly também. Que eu amo. Polly. Barbie, Polly. Miniaturas do McDonald's. Copos personalizados. Gente, eu gosto de colecionar tudo. Entendeu? Quando eu não tô assistindo. Eu tô aí nas lojas gastando com besteira. E é isso, gente. Um beijo. Viu? As nossas redes sociais são essa aqui que eu tô colocando pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria fugir um pouco da nossa temática de celebridades toda vez, toda vez. Tá bom? Beijo.